Dicas que todo novato e iniciante de GTA RP tem que saber no Favian. Letra L. Tranca e destranca seu veículo. Tecla Peugeot. Abre o porta-mala do seu veículo. Letra X. Ergue as mães. Quando acontece um assalto, você aperta a letra X e ele ergue suas mães. Letra F. Entra no veículo. Letra H. Liga, desliga e dá luz alta no seu veículo. Letra G. Usa o cinto de segurança, que é muito importante. E você sempre tem que estar com o cinto de segurança usado. Letra K. Pega o celular. Letra F11. F11 você precisa apertar para abrir sua carteira de identidade. Ali vai ter o ID, nome, registro, relacionamento, celular, emprego, VIP, carteira, banco, multas, vale-caso, vale-garagem. Letra B. Direciona, aponta para onde você quiser. F8. F8. F8 abre a barra de comandos que você pode estar digitando no seu 5M. Online. F9. Como ligar o rádio? O f8. Escreve rádio e vai abrir aqui. E você pode estar escolhendo a frequência que você quiser. Eu vou colocar uma frequência aleatória aqui. Conectar Como você fala no rádio, aperta Caps Lock e vai estar acionando o rádio E simplesmente é só falar Animações, para cancelar é muito fácil Aperta F6 e cancela a animação Se você gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal e comenta aí Oh, I'll fly away